Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, esse é o Nerdfusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou André Pacheco e o quinto episódio da segunda temporada de The Mandalorian já está entre nós. E foi um episódio épico, um episódio com grandes revelações, revelações importantes, como por exemplo, a primeira aparição em live action da Sokatano, interpretado pela Rosary Dawson. E incrivelmente maravilhosa, linda, perfeita, sem defeitos, uma pintura. Todas as cenas que ela aparece, parece uma tela de pintura, tirada das telas da animação Rebels e colocada na vida real. A caracterização da personagem ficou simplesmente perfeita. Nós temos também a revelação do verdadeiro nome do bebê Yoda. Então agora a criança tem um nome, ele atende por um nome galera, olha só que coisa sensacional. E uma revelação também muito importante é a menção de um dos grandes vilões da saga Star Wars. Eu estou falando do Gran Almirante Tron, vilão criado lá no universo expandido na década de 90, que acabou se tornando um dos maiores vilões e um dos maiores estrategistas de guerra de Star Wars. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre esse personagem e o que ele representa dentro deste canon de Star Wars. Lembrando que esse personagem teve grandes sagas, grandes histórias no universo expandido, que acabou sendo descartado pela Lucasfilm e transformado no que eles chamam de selo Legends, que são histórias que não fazem parte do canon oficial dos filmes, séries, quadrinhos e games galera. Mas maravilhosamente o personagem foi incluído no canon oficial através da série Rebels. E é sobre isso que eu vou falar com vocês agora. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Antes de começar, meus amigos, se inscreve no canal, ative as notificações para receber sempre em primeira mão as últimas novidades sobre a cultura nerd. Muito bem, vamos falar então sobre o Gran Almirante Tron. Esse icônico vilão estreou no romance de Timotizam, chamado Herdeiros do Império. Ele serviu como comandante imperial nos anos após a morte do Imperador, no Retorno de Jedi. Nessa trilogia Tron, nós tivemos Dark Force Rising e The Last Command. O Tron colidiu com heróis icônicos, como Luke Skywalker, Leia Organa, Han Solo e Lando Carissian. Provando que Tron não é apenas o mestre da estratégia, mas ele também é um inimigo implacável. E esse personagem acabou criando uma base gigantesca de fãs. Criou tanto os fãs quanto os personagens clássicos da saga. E após, por muitos anos, os fãs estarem clamando pela presença desse personagem no canon oficial, a Lucasfilm decidiu realmente então reaproveitar esse personagem e trouxe ele de volta na série Rebels e agora, possivelmente, ele vai aparecer na série The Mandalorian. E quem é este inimigo implacável? O Tron, ele é um ser da raça X, de pele azulada e olhos vermelhos. O Tron nasceu no planeta Axila, que fica nas Regiões Desconhecidas, um local muito utilizado em Star Wars e que abrigou a tropa do Imperador Palpatine no episódio 9, galera. Então guardem essa informação porque tudo pode se conectar agora na série The Mandalorian. Mas vamos falar então sobre a origem do personagem dentro do canon. Vamos ignorar as histórias clássicas iniciadas lá por herdeiros do Império. No seu planeta natal, Tron se tornou um grande oficial da tropa de defesa X. E nesse ofício, em uma das missões, ele teve um encontro com ninguém menos do que Anakin Skywalker. E ambos acabaram se impressionando com as habilidades um do outro. O Tron impressionou tanto o Anakin, que o Anakin chegou a comentar com o Imperador, que havia conhecido um grande guerreiro em uma das suas missões. Com a ascensão do Império, Tron sabia que era apenas uma questão de tempo, até que a opressão liderada pelo Imperador Palpatine chegasse até o seu povo. Foi aí que Tron decidiu que iria se infiltrar no Império para conhecer de perto o seu inimigo. Olha como esse cara é sorrateiro, galera. Se liga só. Para atrair a atenção do Império, o Tron fingiu que ele era um guerreiro selvagem solitário. E ele bateu de frente com as hordas imperiais e acabou arregaçando muitas tropas num planeta florestal. Numa espécie de caçada aonde me remete muito ao primeiro filme do Rambo. Com direito a muitas armadilhas e batalhas brutais. Após essa batalha, após essa caçada brutal, o Tron acabou se entregando. Assim, cumprindo o seu plano de adentrar nas entranhas do Império. E como o Tron era muito inteligente durante os seus interrogatórios, durante as suas interações com os oficiais do Império, o Tron conseguiu convencer todos os oficiais a levá-lo até o Imperador. O cara era tão casca-grossa que ele conseguiu dar um nó na cabeça do Imperador e convenceu o Imperador a lhe dar uma oportunidade dentro do Império. E é lógico que o Tron usou como isca o seu primeiro encontro há algum tempo atrás, ainda com o Anakin Skywalker. E o Imperador logo se lembrou do que o Anakin falou pra ele, que havia conhecido um guerreiro muito especial em uma das suas missões. E nesse momento que o Tron já estava preso dentro do Império, o Anakin já havia se tornado o temido Darth Vader. O Tron acabou entrando na Academia Imperial e se destacou em todas as posições que ocupou dentro do Império, até que conquistou merecidamente o título de Grand Almirante, uma das maiores patentes militares do Império Galáctico. E ele acabou recebendo esse título pelas mãos do próprio Imperador Palpatine, sobre um olhar um pouco desconfiado de Darth Vader. Depois de muitas conquistas, o já então Grand Almirante Tron, ele lidera as tropas durante a caçada ao Esquadrão Fênix da Aliança Rebelde. E ele se destaca demais. Isso acontece já na série Rebels. E ele acaba se tornando um grande vilão na série Rebels. Um grande vilão digno do nome que ele já tinha no passado nessas obras do Timotizano feitas nos anos 90. E sem dar muito spoilers do que acontece durante essa batalha na série Rebels, vamos dar um pequeno salto temporal para nós entendermos em qual cenário o Almirante Tron se encontra nesse período de The Mandalorian. No final da série Rebels, o grande Jedi, o Ezra Bridger, ele aparentemente se sacrificou e salvaram seus amigos das garras do Império. Ele fez uma manobra com uma nave completamente desprotegida saltando para o hiperespaço, algo que deu a entender que esse movimento seria fatal para ambos. Por isso que foi considerado um sacrifício do Ezra. Só que não convencidas da possível morte do seu amigo Ezra Bridger, Ahsoka Tano juntamente com a Mandaloriana Sabine Wren, elas partem em busca do seu amigo Ezra Bridger. E a série Rebels acaba neste ponto, com Ahsoka Tano e a Sabine Wren em busca de Ezra Bridger. E agora com a menção ao Tron na série The Mandalorian, possivelmente nós saberemos qual foi o destino desses personagens. E é bem provável que eles ainda estejam vivos. Imagina agora esse grande vilão em live action, possivelmente ganhando espaço, até mesmo para ganhar uma nova série. Imaginem agora uma série especial, trazendo Ahsoka Tano, o Ezra de volta numa versão live action, e o inimigo principal, o Gran Almirante Tron. Seria sensacional, galera. Eu acredito demais que o tempo de vilania do Almirante Tron ainda não chegou ao fim, e muitas surpresas virão daqui para frente, galera. Mas eu quero saber agora a opinião de vocês. O que vocês acharam do quinto episódio de The Mandalorian? Deixe aqui nos comentários também qual é a sua expectativa. Vocês acham que vai aparecer o Gran Almirante Tron? Vocês acham que o Ezra Bridger vai aparecer? E aí eu tenho um pequeno spoiler para vocês aqui. Se liguem só. No dia 11 de outubro, o ator Raul Colley, trajando uma camisa da Lucasfilm, e com a imagem do Ezra no seu notebook, postou esta imagem aqui, galera. Será que este é o ator que vai interpretar o Ezra na versão live action? Na minha opinião, ficou muito parecido, galera. Também deixe aqui nos comentários. Vocês acham que ele vai ser o Ezra na série The Mandalorian? Eu respondo a todos vocês no próximo vídeo. Por enquanto é isso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima, pessoal. E aí E aí